E agora, em dia, com a saúde. E claro, toda quarta-feira, o pessoal já sabe, pode mandar as dúvidas sobre fitoterapia, mandem suas dúvidas, gente, durante toda semana que a gente anota e passa tudo para o Dr. Marcos Sterne, porque quarta-feira temos esse encontro marcado com a Dr. Marcos Sterne, sempre compartilhando conhecimento com a gente. Bom dia, Dr. Marcos. Bom dia, Adriano de Sousa. Bom dia, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, desse grande programa, como eu falo sempre, Mulher Brasileira. Obrigada, Dr. Marcos. Vamos então às dúvidas dos nossos ouvintes. O Maurício, ele não disse o bairro, mas ele mandou uma pergunta. Ele queria saber uma erva para proteger a imunidade das viroses, para aumentar a imunidade, né, doutor? Na verdade, Maurício, nós temos diversas ervas que fortalecem o sistema imunológico. A nossa equinácea, a equinácea, você pode fazer uma infusão, você pode fazer em cápsula, principalmente, pode ser de 100 miligramas a 500 miligramas uma cápsula, duas vezes ao dia. O alho, a cerola, o gengibre, o nosso querido mel, está entendendo? O rabanete, a laranja e também a couve. Você não pode imaginar as propriedades maravilhosas da couve na hora do almoço e na hora da janta. E, por que não, o limão, que tem dezenas de propriedades, que vai aumentar a imunidade, Maurício? Legal, doutor. A Rita, de Jacarepaguá, pergunta o seguinte. A maçã de elefante é indicada para utilizarem problemas nas articulações? Nem há dúvida, Rita. Ele contém cálcio, ele tem magnésio, tem um princípio ativo muito importante, a quercetina. Ela atua no sistema, está entendendo? Ele previne doenças anti-inflamatórias, é rico em antioxidante e exerce uma importante função no controle dos músculos. Então, você vê, e o que acontece? Ele aumenta também a imunidade contra infecções, combates toporose, a deficiência do princípio ativo da maçã. Ele mexe com as pessoas no problema que você está falando nas articulações, Rita. Legal, doutor. A Neide Alves, lá de Jacarepaguá, pergunta que ervas ajudam no tratamento do mal de Parkinson? Infelizmente, nós temos esse problema, mas podemos amenizar fazendo o chazinho, o chá verde, o próprio alecrim, os ramos do alecrim, a sálvia, o nosso dente de leão, o germe de trigo, o feijão, verduras, folhas verdes e grãos. Então, você vê, e o chá verde tem dado resultados muito bons, vale a pena experimentar e fazer uma avaliação em poucos dias. Tá bom, Neide? A Gleise de Campo Grande pergunta se a alfazema serve para combater a bronquite, doutor. Olha, muitos anos, pediatras e clínicos que trabalhavam comigo, meus filhos aí no Paulino e no Verneque, nós usávamos um chá com as folhas do guaco, eucalipto, muçambé, anjico, asapeste, marroio branco, o agrião, a violeta, jatobá, e por que não o nosso querido poejo também, Gleise? Tá bom, ok? Ok, doutor. A Violeta Martins, lá de Costa Barros, pergunta quais as utilidades do boldo do Chile? Olha, que maravilha essa pergunta também, Violeta. É estimulante das funções digestivas, enfermidades hepáticas, aumenta a secreção bilhar, debilidade orgânica, só traz benefícios e fazer uma infusão do chá e tomar duas, três vezes ao dia, você vai ver os resultados em pouco tempo. O Pablo de Bangu pergunta, quais são os benefícios da calêndula? A calêndula, ela é para úlceras, úlceras gastro-duodonais, tratamento da pele, é contra fungo, as propriedades dele é analgésica, anti-inflamatória, bactericida, externamente ele pode ser usada para feridas, contusões, queimaduras, frieiras, então você vê que a calêndula tem também muitos benefícios, vale a pena utilizá-lo e ter resultados positivos. A Joelma Márcia da Pavuna pergunta se existe alguma erva que ajude na facilitação de eliminar gases. Nós temos aí o fel da terra, a castanha-mideira, fazer uma infusão das folhas do hortelã-pimenta, a semente de girassol, a camomila, que eu gosto demais, erva doce, uva do mato, noz-moscada e o nosso querido alecrim, Joelma. E a Marta, lá de São Cristóvão, pergunta se a carqueja, na verdade, a carqueja é indicada para quais doenças? A carqueja é para indigestões, inapetência, má disposição, a falta de capacidade física e raciocínio lento, é revigorante das funções genitais, para diabetes, ajuda também a emagrecer, para reumatismo, atrose, gota, é um poderoso diurético, depurativo, ele tira as toxinas que nós temos no nosso organismo. Você pode fazer, olha, para inflamações da garganta, pode fazer um gargarejo, e bom resultado, alivia muito a dor nas aftas também, Marta. Olha só que maravilha, é a nossa querida carqueja que é fácil de você encontrar, tá bom? É, é verdade, é fácil de encontrar. Doutor Marcos, olha, já tem pergunta aqui no Facebook do Raimundo, pelo WhatsApp tem pergunta, deixa eu ver aqui, da Jéssica, telefone 512, a gente vai anotar tudo direitinho, doutor Marcos, para passar para o senhor, e aí semana que vem o senhor vem aqui para tirar dúvida desse pessoal que já está escrevendo, e o pessoal vai escrever mais, eu tenho certeza. Queria agradecer mais uma vez esse compartilhamento aí de sabedoria com os nossos ouvintes. Viu, doutor Marcos, uma excelente semana para o senhor e até semana que vem. Para nós todos com muita saúde, ok?